Esse é o DJ cilada, só maderão cabuloso, piranha Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer pu Índio come chota, índio come pu Índio come chota, índio come pu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer pu Índio come chota, índio come pu Índio come chota, índio come pu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Índio come chota, índio come cu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Índio come chota, índio come chota, índio come cu Índio gosta de comer chota, índio come 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 chota, índio Obrigado.